O Pará subiu 20 posições no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Com isso, o Estado saiu da 26ª posição do ranking para a 6ª colocação. O Pará foi o Estado que apresentou o maior crescimento na taxa de aprovação de alunos do ensino médio em 2023, ficando acima da média nacional. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação.